Ela quer me provocar, ela quer bagulho doido Senta, senta, senta no pipolho Senta, senta, senta no pipolho Ela gosta de catuca de vagabreir Ela gosta quanto chupa o pico do peito Ela gosta quanto parte bem forte da bunda Olha essa puta da base gozando, ela viola em verdade de tudo Só cabucada, cabucu, cabucu, cabucu Só cabucada, 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 cabucada Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí, meu irmão Esse aí é o mano DJ Isso, a Globo não mostra Ela quer me provocar, ela quer bagulho doido Ela quer me provocar, ela quer bagulho doido Ela quer bagulho doido Senta, senta, senta no pipolho Senta, senta, senta no pipolho Ela gosta que catuca de vagabreir Ela gosta quanto chupa o pico do peito Ela gosta quanto parte bem forte da bunda Olha essa puta da base gozando, ela viola em verdade de tudo Só cabucada, cabucu, cabucu, cabucu Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí, meu irmão Esse aí é o mano DJ Isso, a Globo não mostra A Globo não mostra Obrigado.